Oi pessoal, boa noite, vim aqui passar pra vocês a respeito das peças que eu coloquei já nos grupos pra vendas. Pessoal, eu coloquei lá os vídeos, coloquei as fotos, certo? Com o valorzinho tudo certinho. Mínimo de peças são 10 peças, você pode escolher modelo e tamanho. Acima de 10 peças você pode comprar quantas você preferir, certinho? Aí no pedido, vocês mandam pra gente modelo e tamanho, modelo e tamanho, e no final dele já coloca o CEP pra nós, tá bom? Porque daí amanhã quando a gente for passar o orçamento fica mais fácil, certo? Nós voltamos amanhã a partir das 10 horas. Vocês podem estar deixando os pedidos no PV meu, da Tainara, da Aline e na Rose também, certo? Essas pecinhas que chegaram pra nós, elas chegam em São Paulo no sábado de manhã. Aí pra quem quiser entrar em contato com a Rose e já começar a tirar o pedido pra envios de ônibus pra semana que vem, já pode fazer também, certo? Outra coisa importante que o pessoal tá me perguntando, como que é a jaqueta de pelo? Se ela é totalmente forrada. Pessoal, ela não é totalmente forrada. Ela é forrada aqui, ó, nesse lugar, na gola aqui pra virar e na manguinha aqui, certo? Então, nas costas dela, ela não é totalmente forrada, certo? Ela é um tecido 100%, ela não tem lycra ou 100%. Lá nas fotos eu coloquei a modelo GG, que seria a plus size, pra poder vocês verem que veste tamanho GG, que é o tamanho 46. Então, vocês podem estar comprando com plus size, mas o tamanho GG, tá? Ela é P, M, G e GG. Aí vocês podem estar tirando seus pedidos, deixando no nosso PV e colocando o CEP no final do seu pedido, tá bom? Aí nós voltamos amanhã às 10 horas e vamos fechando os pedidos conforme o decorrer do dia, tá bom? Muito obrigada, boa noite, bom descanso. Beijo! Tchau! Tchau!